Música 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 Obrigada. Uma noite bem estreita, ói, com sorte casta. Vão teleportar, não dá, não dá, não dá, não dá, vão zumindest despre 저기 lá. Toqui, 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 toqui toqui lá, conditionní na qual, às coisas, Vamos chegar, vamos chegar. Toque, 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 andata. Toque, 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 andata. Little, the power will come to education. A the value of our people who live inupaторы is a number of public schools. Siga, uma caverna única xí, vamos chegar a graça, andando no lugar, e longe de mim, salando no lugar, Vamos dobrar, vamos dobrar, vamos dobrar, vamos dobrar, vamos fechar as chaves Toque toque toque, toque toque Vem acordar do Márcia, quem quiser Juan Sabbou a Nenevera Vem agora a fantasia, quem quiser a sua comunhão E o ar, uma bruma, sujeita Vamos tentar, vai descansar